Naquele tempo, o mundo dos espelhos e o mundo dos homens não se encontravam, como agora, incomunicáveis. Eram, além do mais, muito diferentes. Nem os seres coincidiam, nem coincidiam as formas. Ambos os reinos, o especuário humano, viviam em paz. Mas, entrava-se e saía-se pelos espelhos. Uma noite, agentes dos espelhos invadiram a terra. Era muito grande a sua força, mas ao cabo de sangrentas batalhas, as artes mágicas do Imperador Amarelo prevaleceram. Repeliu os invasores, encarcerou-os nos espelhos e impôs-lhes a tarefa de repetirem, como se forem de sonho, todos os atos dos homens. Privou-os da força e da figura e reduziu-os a meros reflexos de serviço. Um dia, porém, eles hão de sacudir esse letargo mágico. O primeiro a acordar será o peixe. No fundo do espelho, a perceber-se há uma linha muito terno e a cor dessa linha não se parecerá com nenhuma outra. Irão depois despertando as outras formas. A pouco e pouco se diferenciarão de nós. A pouco e pouco deixarão de nos imitar. Quebrando as barreiras de vidro ou de metal, desta vez não serão vencidas. Aliadas às criaturas dos espelhos, combaterão as criaturas das águas. Há quem pense que antes da invasão se ouvirá, vindo do fundo dos espelhos, o rumor das armas. Os tiros dos espelhos, cou hellos e cruzando-se, Amém. 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 É melhor ir-te embora. Está a arrefecer. Amém. 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 Como um cão, disse-lhe. E era como se a vergonha lhe sobrevivesse. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL